O mercado de ônibus deu sinais positivos e a Mercedes-Benz do Brasil resolveu instalar o segundo turno para atender a demanda. Confira! A partir da venda de 1.600 ônibus urbanos para a cidade de São Paulo e dos sinais positivos no mercado de ônibus, a Mercedes-Benz do Brasil decidiu instalar o segundo turno em sua fábrica de chassis de ônibus em São Bernardo do Campo. Segundo a empresa, a recente venda de 1.600 ônibus é a maior já realizada pela marca junto a operadoras da capital paulista. A negociação faz parte do programa de renovação de frota da cidade e os veículos serão entregues ao longo deste segundo semestre. A Mercedes-Benz acredita que o mercado de ônibus vai atingir entre 18 e 19 mil unidades este ano, entre as quase 14 mil do ano passado, mantendo o ritmo de crescimento iniciado em 2017. Os segmentos que tradicionalmente puxam as vendas são os urbanos e rodoviários. A montadora não revelou quantos funcionários foram contratados especialmente em função do segundo turno na fábrica de ônibus, mas revelou que desde o ano passado o seu quadro de funcionários foi ampliado em 1.400 novos postos, incluindo as fábricas de São Bernardo e Juiz de Fora. A Mercedes-Benz já trabalhava em dois turnos nas linhas de caminhões do ABC Paulista e na unidade mineira, sendo que a linha de produtos agregados está operando em três turnos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto